Já sinto o país do Atete, o estoque foi agora que a armazém governou menos, mas o governo aprovou na proposta que a parte do CLN propõe onde só se torna a tonelada do nulo russo e vietnam. Então, durante a minha soça, nós vamos Maliana, nós vamos Ermera, nós vamos Viqueque, Cobalima, então nós vamos lá, e depois nós vamos responder para a necessidade. Incluímos a merenda escolar, a intervenção, durante a aula. Então, analisa, tem estimação, significa, estou com o Nibema Iha, lá bem, ele não responde para a necessidade. Também, ele é uma decisão do Conselho de Ministros, a tudo bem, foi para o Conselho de Conselho, serviço a muito com o Senado, no nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, também, está lá bem, já o viagem, já o contrato, então, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não é o Mons, e tem que empezar a ir a Vietnã. Agora, o processo vai lá. Diretor não afirma, mas que estocos e armazén governam menos da ONU, mas, bem, a fulangida, parte-se em drástica o processo ONU-FOS, tonelada, todo o nulo, Rússia, Vietnã, mais Timor-Leste. Não é assim, garante, estocos e setores privados irão ser suficientes, onde atende necessidade básica com a comunidade de Hotu-Hotu. Tira observação de MN e Armazén, SELN, Tibar, Notacatac, estocos e armazén referem mamuk mais beza e já reculit reserva e beza produzir a a companhia que não é um tonelada atos ida se anulou reseném. Querendo dos Santos, Dilma Suzete, Zémen.